Johnny! Acaba com ele! Ele não é de nada, Johnny! Ele não é de nada, Johnny! Mostra ele, Johnny! Mostra ele! De frente a mim, cavaleiro. De frente. Complementem-se. Então tá. Lutem! É isso, Johnny! Acaba com ele! Vai, Johnny! Mostra ele! Vai, Johnny! Isso! Isso! Vai, Johnny! Um ponto, Lawrence. Preparar. Luta! Acaba com ele! Um ponto, Lawrence. Preparar. Luta! Voltem para suas posições. Muito bom, Johnny! Ponto, Lawrence. Vencedor! A próxima...